MÚSICA MÚSICA Nem bebei a meia garrafa e ela ficou bonita, não Chega, chega, chega pra lá Chega pra lá o que? Preciso descansar que eu tô cansado demais Aqui não é cama não Pensado de que? Você não faz nada Tô procurando emprego Você? Procurando emprego, procurando emprego Procurando emprego MÚSICA Graças a Deus o bicho esconde bem demais MÚSICA Pelo menos boa vontade você tem Boa vontade, força de vontade Eu tenho, eu tenho Muita força de vontade inclusive O que eu não tenho é vontade De fazer força Gonzalo, eu vou resolver o teu problema O que que é? Aquela moça que tá lá no bar Ela tem uma firma Aquela feia? Não É naquela outra mesa Não! A moça tá bonita Ela arruma emprego, tem um site Que arruma emprego Lili Dá por ele aqui por favor Oi seu Carlos Tudo bem? Tudo bem? Tudo de paz? Eu olhei, eu olhei Vai ter um papo com você mas Meu amigo aqui tá com problema Então é melhor você vir aqui e conversar direto com ele Como é que eu posso ajudar? É o seguinte Esse meu amigo tá precisando de um emprego E como eu sei se eu tô no emprego Deve ter ajudado Dá sim, quem que é? Ele... Ah, eu sei dele não! Vem pra cá! Vem pra aqui! Não, eu... Vem pra... Eu vou te buscar! Eu vou te buscar! Eu vou fazer xixi e já vou... Não vai não! Não vai não! Vem pra cá! É o dois! Tá na portinha Deixa eu ir lá! Segura! Senta aí! Senta aí! Você é traíra demais, João! Deixa... Senta! O que foi difícil? O que foi difícil? Eu fiz mal pra você? Eu joguei pedra na cruz e fiz alguma coisa? Eu vou te ajudar na vida! Senta aí! Ajudar na vida? Que prazer, saideira! Como vai? Muito bem! Muito prazer, seu saideira! O prazer é mais caro! O senhor tá procurando que tipo de emprego? Que? Que tipo de emprego que o senhor tá procurando? Não! Hoje a gente não pode escolher! Pra isso tá em crise! Nossa! Hoje a pessoa tem que começar por baixo! Né? Qualquer coisa que tiver pra mim! Sei lá! Dono de programa no SBT! Diretor de programa no SBT que eles ganham bem pra cá! Qualquer coisa! Igual esse moço aí! De ver um emprego assim que fica sentado ganhando dinheiro pra mim tá bom! Esse tipo de emprego eu vou ficar te devendo, não tenho! Ah, eu tentei! Foi um prazer! Então obrigado! Não, não! Você vai ficar! Se tentou o que rapaz! Tentei! Eu não tenho, João! Não tenho! Calma lá! Vamos melhorar isso aqui! Vamos melhorar! O que que você sabe fazer? Eu? Nossa! Nada! Você não sabe fazer nada? Eu não sei não, mas eu faço nada melhor que qualquer um que tiver! Vamos lá! Vamos continuar tentando! Vamos lá! Onde você já trabalhou? Ah! Isso eu já trabalhei! Já! Eu fui dono de boteco! Gerente de boteco! Garçom de boteco! Pechineiro de boteco! Eu vendia garrafa vazia de boteco que cheio, eu bebo tudo! Eu vendia! Eu fiz tudo nessa vida! Tudo! Boteco! 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 Tudo relacionado a bebida alcoólica? Nunca trabalhei em outro lugar que não tinha bebida alcoólica? Ah! Deixa eu lembrar aqui que hoje eu bebi vó, acho que eu to meio perfeito! Olha! Uma vez que eu trabalhei na faculdade, tinha um curso de veterinária! Veterinária! Sabe os povos que mexiam com os bichinhos? Excelente profissão! É! E eu cuidava da parte do laboratório deles! Aí... Eles só queriam me mandar embora! Por quê? Eu não sei! Eu não sei! Tava bom! Aí... Assim... Não tava muito bom! Tava bom ou não tava bom? Não! Tava bom! Assim... Não tava muito bom! Aí de repente ficou... Não sei... Parece que piorou! Não sei quanto foi! Mas calma! Por que eles te mandaram embora? Não! Porque tinha os bichinhos que ficavam dentro do vidro de álcool! Sei! Aí eu tava bebendo o álcool! Entendeu? Ah! Mas aí você tinha que ter sido mandado embora mesmo! Me desculpa! Claro! Você não bebeu o álcool! Não! Eles não mandaram embora por causa do álcool! Não, João! Eles mandaram embora por causa dos bichinhos! E aí? Eu pegava os bichinhos e fritava pra fazer tiragusta! Ah! Meu Deus! Pelo menos diploma você tem? Ai, não! Eu comecei a estudar! Aí eu repeti o jardim de infância três vezes! Não deu certo isso, não! Deixa eu te fazer uma pergunta! Desculpa que me impassei! Você viu, Sr. Carlos? Claro! Um cara como você! É eu! Não tem profissão! É! Não tem experiência! Não tem estudo! Não tem diploma! Você espera o que da vida, criatura? Pode ser igual ao meu tio! Ah, tá! Eu sou o tio! Ô, meu tio Gostinho! Te contar pra você, gente! O tio Gostinho é um homem que nunca estudou na vida! Milionário, hein? Milionário! O homem tem vião, o homem tem carro na praia, tem carro importado, tem tudo! Mas então ele é um homem de sorte, pelo visto, né? Qual que é a profissão do seu tio? Ladrão! Ah! Ladrão! Ladrão! É! É! Vai, vai tarde! Vai tarde! Vai tarde, encrenca da minha vida! Vai arrumar emprego! Arrumar emprego! Arrumar emprego! Por que você fala uma coisa dessas pra moça? O que que tem? Pô, você não se envergonha de ter um tio ladrão? Ah! Se fosse um ladrãozinho, um ladrãozinho de pé de chinelo... Eu, 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 eu teria, João! Eu teria, mas meu tio é ladrão profissional, rapaz! Um homem que sempre roubou na vida! Um homem que se deu bem na vida roubando! Entendeu? Só do ano passado, finalzinho do ano passado pra cá, é que ele parou de roubar! Bom, se arrependeu e vai ter uma vida honesta! Não, e perdeu a eleição, João! Vai embora!